Auto Mercado, estamos aqui num shopping na Costa Rica. Nós vamos entrar nesse mercado aqui pra ver os preços da Costa Rica, como que funciona o mercadinho deles. Partiu, bora lá! Amor, qual que é o nome desse shopping aqui mesmo? Auto Mercado. Não, não sei o que é o shopping. É Multiplaza. Multiplaza. Nós estamos no shopping Multiplaza aqui da Costa Rica, de San José. San José do Escazão. San José do Escazão. E agora eu vou mostrar pra vocês o mercado aqui. Aqui, ó, já na entrada do mercado tem... Tem umas lembrancinhas pra você levar do local. Bacana. Camisetinha da Costa Rica. Sério? O Alex falou que o frango assado aqui na Costa Rica tá mais caro que o Publix lá dos Estados Unidos. Então, né, é isso. Eles tem cambuchas aqui também? Eles tem cambuchas aqui também? Bela bucha. Bela bucha. Legal. Vamos experimentar. Legal. Gostei. Que tem uma cambuchinha aqui. Nada de diferente, né? Corpucinho. Olha, tem arepas. Salmão defumado? Eu acho que dava pra gente comprar um iogurte. Deixa eu levar. Aham. Tentar pegar um mais saudável. Eu não sei se esse aqui... Probiótico? Isso aqui é probiótico. Maripos. Será que é iogurte aquilo ali? Maripos. Gente, acabou a nossa brincadeira aqui na Costa Rica. Acabamos de levar uma bronca aqui dizendo que não pode filmar de jeito nenhum dentro do supermercado. Então, que eu consegui filmar, vou postar aí no YouTube. Mas agora acabou a filmagem. É isso aí.